Agora vamos aos babados da vida pessoal do nosso querido Rodrigo Faro, que a gente adora. Olha, ele não é de se envolver aí muito em polêmica não, né? Como os outros famosos. Ele é bem discreto em relação à sua família. Ele tem as três filhas lindas, que é a Clara, a Maria e a Helena, frutos do casamento com a apresentadora linda e ex-modelo a Vera Viel, né gente? Ela é linda também. Eu acompanho todos eles, viu? Eu acho sensacional. Ele se entrega mesmo como pai de menina. Ele se entrega, passa batom, pinta as unhas, é muito bom. E o casal aí que vocês estão vendo, estão juntos desde 1997 antes de Cristo. E já se casaram aí, né? Em 2003. A própria Vera já contou em entrevista e se apaixonou por ele no momento que o viu. Olha que fofo, né gente? Diz que quando viu o Rodrigo Faro, se apaixonou. E hoje é um dia super especial para o Rodrigão.